Música O plenário da Assembleia Legislativa do Paraná. É daqui que saem as decisões que podem mudar a vida dos paranaenses. De títulos às cidades, aos moradores, até alterações na Constituição do Estado, como a mais recente aprovada. A PEC de criação da Polícia Penal. Sob a proteção de Deus, iniciamos a nossa sessão ordinária. É quando a gente escuta o presidente da Casa, Adhemar Traiano, dizer exatamente essa frase aqui da cadeira central, é que a sessão plenária começa. Mas para isso é preciso ter registrado a presença de 10% dos 54 deputados da Casa, no mínimo. Ao lado ficam o primeiro secretário Luiz Cláudio Romanelli e o segundo deputado Gilson de Souza. Assim, a mesa executiva fica formada na sessão plenária, a chefia da Casa de Leis. Temos, sim, a expediente a ser lida e vou fazê-lo, né? Nós recebemos o ofício número 4198. Com os trabalhos abertos, é aqui que ficam os deputados. De um lado, os parlamentares da base do governo e, do outro, os da oposição. Para falar nos microfones da bancada, eles têm de estar sempre em pé e nunca de costas para a mesa executiva. Ovo, a presença, a oposição encaminhou para o sim. Além disso, as conversas entre eles não podem, de jeito nenhum, atrapalhar o andamento da sessão. Mas falar o que pensa mesmo é só aqui na tribuna que pode. Cada deputado no púlpito do lado que segue. A lei que trata da NDO deste ano está na CCJ. Então, o governo pode, com rapidez, aprovar a nossa emenda, que é uma emenda de vários deputados. O nosso governador trabalha em todos os produtos do Paraná, é sendo o carro-chefe, se estreunhando os empresários, enfim, todos que lá estão. E tenho certeza que trará para o Paraná um resultado extremamente significativo. Tem cobrança, apresentações, defesas e até discussões bem acaloradas. Eu quero provar aqui, por A mais B, que essa história que é bom e vai ficar melhor é mentira. Eu vou entregar simbolicamente, após um discurso, em nome de todos os deputados que participaram das sessões da Frente Parlamentar e do Frente do Covid-19 no Paraná, esse relatório de 21 sessões que fizemos. Nas laterais estão as tribunas de honra, lugar destinado aos visitantes, autoridades da casa, como prefeitos, vereadores e secretários. E para que ninguém perca nada da sessão, a imprensa está aqui, nos chamados Aquários. Jornalistas do Paraná inteiro são credenciados para cobrir e acompanhar as sessões plenárias. Mas agora, durante a pandemia de Covid-19, o acesso deles foi proibido. Todo mundo que quiser pode vir até aqui à Assembleia Legislativa, em tempos sem restrições, por conta do novo coronavírus, acompanhar as sessões plenárias. São 390 lugares distribuídos nos dois andares do prédio. A casa é do povo. A Assembleia Legislativa, em tempos sem restrições,